Oh Deus acima de tudo Tu és de incomparável Deus é superior Deus é soberano Ele está acima De todas as coisas Tu nos criaste Em sua semelhança Diante de ti todo mundo Deve ajoelhar Senhor de senhores Deus de Deus Rei dos reis Luz da luz Deus verdadeiro De Deus verdadeiro Alfa e ômega Senhor de senhores Deus de Deus Rei dos reis Luz da luz Deus verdadeiro De Deus verdadeiro Seu reino não terá fim Em Alfa Alfa e ômega Alfa Alfa e ômega Alfa e ômega Nau a Deus Nau a Deus Igual a ti Elohim Adonai Echadai Nau a Deus Nau a Deus Alfa e ômega Alfa e ômega Alfa e ômega Sua bondade Sua bondade é ilimitada Sua misericórdia é para sempre Seu amor nunca muda Sua palavra basta Sua graça é suficiente Ninguém pode viver mais do que Ele E ninguém pode viver sem Ele Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele sustenta Ele é santo, cheio da pureza, da santidade e da dignidade Ele é misericordioso, maravilhoso, miraculoso, misterioso, vitorioso e todo poderoso Oh Deus Adoro-te Senhor Adoro-te Senhor Tu és acima de tudo Senhor Oh Pai Todo-Poderoso Oh Pai Todo-Poderoso Oh Pai Todo-Poderoso Alfa e ômega Oh Pai Todo-Poderoso Oh Pai Todo-Poderoso Oh Pai Todo-Poderoso Pai vai me omegar Pai, calou pela vida é sem unidade Pai, calou pela vida é sem dúvida Pai, calou pela vida é sem dúvida Não me desampare, não me ponente a col strip Pai, calou pela vida é sem dúvida Sua mão é bonitosa